Música Olá pessoal, tudo bom? Então, estamos aí agora com raciocínio lógico, agora vamos destruir o edital de raciocínio. Vocês estão passando uma semana inteirinha com vários professores aqui do Grand Curso Online te ensinando alguns tópicos de raciocínio lógico. E a minha parte vai ser a parte de equivalência, de negação e de tabela-verdade. Eu vou ficar com esses três tópicos hoje para trabalhar aqui com vocês. Quem já me conhece sabe como é que eu trabalho, eu vou falando de várias bancas, eu vou dando exemplos, eu vou brincando, entre aspas, com a sua mente. Mas, de certa forma, que você aprenda. Meu intuito é que você aprenda como fazer. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui como as bancas, em geral, encaram esses três assuntos. Negação, equivalência e tabela-verdade. Tá bom? Peço a vocês, quem já sabe, ah, eu já sei construir tabela-verdade, não sei o que, não sei o que. Peço a vocês, só que nesse tempinho agora, vocês esqueçam um pouquinho o que vocês já viram. Esqueçam. Não que seja melhor ou pior, de jeito nenhum. É só um método diferente que eu vou ensinar para vocês. Talvez é um caminho diferente. Depois que você termina a aula, aí você toma a decisão. Não, eu prefiro o método que eu fazia antes, eu prefiro esse aqui. Aí a decisão é sua. Mas, o que você não pode fazer? Usar metodologia de outros na minha aula, senão vai confundir. Não que esteja errado, de forma nenhuma, mas só questão de confusão. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui, o meu objetivo aqui é ensinar vocês tabela-verdade, equivalência e negação. Esse vai ser o meu objetivo aqui. Tá bom? E aí, é que os alunos chamaram de método Teles. Vocês vão entender por que que é esse método Teles aqui. O que que seria de diferente aqui? Tá? Então, nós vamos começar a pegar esses três tópicos, tá? Aqui, o meu objetivo aqui é te ensinar esses três tópicos. Então, vamos lá. Olha só, gente. Numa frase condicional, toda frase condicional, o que que seria uma frase condicional? É uma frase que tenha se. Toda frase que tiver um se, o nome desta frase, o nome dela é frase condicional, tá? É o nome dela. É uma frase condicional. E aí, olha só. Quando eu tenho uma frase condicional, o que que eles podem me pedir? São dois tópicos que eu vou falar hoje com vocês. Desta condicional, eles podem me pedir a negação, ou eles podem me pedir a equivalência, tá? São duas perguntas, olha, diferentes, tá? Nesta negação, como é que seria a negação? Negação de uma condicional vai ser mantém a primeira e negar a segunda. Sempre vai ser isso. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado que não pode ter o se. A negação do se não pode ter o se, tá? Ok? A negação do se nunca vai poder ter outro se. Por quê? Por quê? Negar é você chamar a pessoa de mentirosa. Você não pode chamar ela de mentirosa com o se. Você não fala assim, se você fez isso. Você fala, você fez. Você afirma alguma coisa. Por isso que a negação nunca vai poder ter o se. Então, numa condicional, eles podem te pedir para negar. Ou eles podem te pedir a equivalência, tá? Ou eles podem te pedir uma equivalência. Que depois eu vou falar para vocês como é que faria a equivalência. E na negação, voltando aqui para a negação, ó, negação, tem vários tipos de negação. Ele pode te pedir para você negar uma frase ligada pelo e. É como se fosse uma frase qualquer ligada pelo conectivo e. Tá? Quando ele pedir uma negação de uma frase qualquer ligada pelo e, você sempre troca o e pelo ou e nega as duas. Tá? Sempre troca o e pelo ou e nega as duas. Se for, depois eu vou dar um exemplo disso aqui já já. Se for uma frase ligada pelo ou, aí nesse caso aqui é o inverso. Você troca o ou pelo e e nega as duas. Mas negar, gente, não é aparecer o não. Negar é trocar a frase. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Não chove. Ou neva. Se ele me pedir para eu negar essa frase, negação, como é que seria isso? Negação seria o seguinte, ó. No lugar do ou, coloco o e. E troco e nego as duas. Só que aqui vai ter não, não. Não, não quer dizer o quê? Sim. Então, vai ficar o quê? Chove e não neva. Tá? Chove e não neva. Ok? Então, fica chove e não neva. Então, como é que... Então, olha só. Mas lembra que aqui é porque não tinha não, eu coloquei. Aqui tinha não, eu anulei. Aí ficou sim, chove. Tá? Então, são coisas diferentes. Lembrando que aqui, quando se alguém fala assim para você, não te traí, não, a pessoa falou te traí. Por que ela falou te traí? Porque o não vai embora com o não. Não, não quer dizer sim. Tá? Então, pode ser para você negar uma frase pelo e, uma troca, uma... Ele pode te pedir para negar uma frase ligada pelo e ou uma frase ligada pelo ou. E, até agora, também pode te pedir para você negar uma condicional. Até agora, nós temos três casos. Ele pode pedir para você negar uma condicional, que é quando eu coloco essa seta aqui. Se pedir para negar uma condicional, você vai manter a primeira. Quando eu coloco a e a, estou dizendo mantenha. E nega a segunda. Certinho? Então, vamos seguir. Olha isso aqui. Isso aqui caiu na prova da VUMESP-AGTL 2018. Uma negação. Pronto, ele já me deu uma ordem. Da frase é, Marluce é a secretária e... Pronto, eu já encontrei o e. A negação do e é ou. Pode ser a letra a? Não, sai fora. Pode ser a letra c? Não, sai fora. Então, eu já sei que é essa, essa ou essa. E o que ele tem que fazer com as duas? Ele tem que negar. Aqui ele está dizendo que Marluce é a secretária. O que ele tem que falar? Marluce não é secretária. Aqui ele está dizendo que é. Aqui ele está dizendo que não é. Pronto, gabarito é a letra B. Acabou. Tá? Aí você vai dizer, mas por que do outro lado ficou Rogério é presidente? Porque aqui ele está dizendo que ele não é. Quando eu nego uma negação, eu digo, sim, Rogério é presidente. Perfeito. A letra B. Então, a gente bate o olho e responde rapidamente. Então, primeiro eu trouxe uma questão da VUNESP-AGTL. Ok? Primeiro eu trouxe a AGTL. Mas lembre-se que tem outras bancas aqui. A gente vai tentar passear, mostrar várias ideias, mostrar alguns peguinhas que eles estão colocando este ano, em 2019, nas bancas 2018, 2019. Tem alguns peguinhas diferentes. Vou tentar trazer para vocês aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver essa questão aqui. Isso aqui caiu na... Na prova da IBAID. Uma negação lógica para a afirmação é Marcelo é alto ou Sofia é baixa? Marcelo, ele quer uma negação. Deixou bem claro. Ele quer uma negação. Certo? Então, vamos lá. Marcelo, o que ele falou para mim? Marcelo é alto ou Sofia é baixa? Então, olha só. A primeira coisa que ele está me pedindo é para negar. Qual o conectivo? O O. Qual a negação do O? E. Então, já descarto. A, A. Já descarto. A, essa daqui. Ah, não. Essa não, né? Descarto. Por enquanto, descarto o A condicional, porque tem que ser o E. Descarto mais qual? Essa daqui. Então, já descartei essas três. A, B e E. Então, eu estou em dúvida entre essas três. Essas duas, né? Essas duas aqui. Troco o O pelo E e nego as duas. Aqui está dizendo que o Marcelo é alto. O que eu vou falar? Marcelo não é alto. E aqui está dizendo que o Sofia é baixo. Eu vou falar que não é baixo. Pronto, a letra D acabou. Pronto, é isso aí. Tá? Isso aqui é IBADE, Câmara 2019. Tá? Então, tem questões que você bate o olho e responde. Pronto, acabou. É isso. Né? Então, é só. A história do OU. A negação do OU é o E e nego as duas. Só que aqui eu tenho um parênteses para falar. E se ele, no lugar de dizer que não é alto, concorda que você disse para mim que a negação não é alto? E se ele falasse para mim que Marcelo é baixo? Será que estaria certo? E aí? Uma pessoa que não é alta, eu posso afirmar que ela é baixa? Não posso. Está errado. Tá? Quem não é alto não quer dizer que seja baixo. Ok? Eu não posso trocar. Não poderia trocar. Tá? Então, ficaria isso aqui. Não é baixo. Eu não posso dizer que é. Não é alto não quer dizer que ele seja baixo. Lembra que tem as pessoas que são medianas, né? Ok? Então, assim. Você sabe. Você bate o olho. Pronto. Acabou. A resposta é isso. Tá bom? Gente, quem quiser mandar questão para mim no Instagram. Meu Instagram é esse aqui. LuistelesDF. Tá? Quem quiser mandar questão, pode mandar questão. Eu só não respondo questão por lá. Mas eu trago aqui para o Grand Cursos Online. Eu responderei aqui no Grand Cursos Online. Assim que possível eu conseguir encaixar em alguma aula ao vivo. Tá bom? Então, se vocês quiserem, está aqui. Mas aí, lembre-se. Eu não respondo por lá. Eu trago para o Grand Cursos Online assim que possível. Tá bom? Vamos ver, então, mais questões. E essa questão aqui? Isso aqui caiu na Funcerne. Prefeitura de Jardim do Rio Grande do Norte, 2019. Lembra que eu estou te explicando o que todas as bancas gostam. Ele quer dar da frase a sua negação. Lembrando que o meu objetivo aqui é falar negação é um dos tópicos da minha aula de hoje. São três tópicos hoje. Qual é a negação do E? Se a negação do E é OU, pode ser a letra A? Não, porque aqui tem o E. Pode ser a letra C? Não, porque aqui tem o E. O que eu tenho que fazer com as duas? Negar. Então, vai falar o quê? Piranha não é peixe e Rio não é caudaloso. Onde é que está dizendo isso? Piranha não é peixe ou... Piranha não é peixe ou Rio não é caudaloso. Pronto, letra D. Acabou. Quantos minutos você demora aí? Isso aqui, calou na Prefeitura de Jardim, 2019. É claro que existem outras formas de fazer. Sim, você pode chamar aqui de A. Você pode chamar, aliás, aqui de A, aqui de B. Construir tabela verdade. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Pode construir tabela verdade. Aí, você vai ter que fazer essa tabela verdade para esta frase. Fazer para essa, fazer para essa, fazer para essa, fazer para essa. E descobrir qual que é a última coluna é o contrário dessa aqui. Vai ter que ser o contrário. O que for o contrário é porque é a negação. Mas vai te dar um trabalhinho? Vai. Por isso que eles gostam de colocar esse tipo de questão em prova. Eles colocam esse tipo de questão, gente, Não é porque eles querem facilitar a vida de aluno. Não, o pensamento da banca nunca é esse. Eles não estão querendo facilitar a vida. Eles colocam porque eles sabem como a multidão tensa. A multidão vai construir tabela verdade para fazer negação. Não precisa. Não precisa. Qual é a negação do conectivo E? Ou. Pronto, eu nego as duas. Pronto, acabou. E a negação do O? Troca pelo E, nego as duas. Pronto, acabou. É isso. Ah, para que eu vou construir tabela verdade? Eles só colocam porque a multidão vai fazer tabela verdade. E aí o que acontece? Você vai cansar sua mente. Cansando sua mente, ele te pega. Esse é o objetivo da banca. Ele quer que você se canse para você se derrubar. E às vezes ele só assoprar, você já cai. Não é? Quantas vezes você já errou besteira em uma prova? Você viu? Gente, eu sabia fazer essa questão. Por que será que você errou? Porque justamente aquela questão, ele te cansou antes de você enxergar aquela questão. Esse é o objetivo da banca. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver aqui. E essa questão aqui, da Fundatec. Vocês estão vendo que eu peguei de várias bancas, né? Fundatec agora de gramado. A negação. Lembrando que um dos meus objetivos é a negação. Então o que ele falou para mim? Se é outono, certo? Se é outono, em gramado, então a temperatura está amena. Tá? Então olha só. Se ele quiser a negação disso, primeira coisa que você sabe. A negação do se pode ter o de si? Não. Se não pode ter o si, a letra A já foi embora. Pronto, acabou. Não é a letra A. Quando eu nego uma condicional, para negar, ele tem que manter a primeira e negar a segunda. Tá? Manter a primeira e negar a segunda. Manter a primeira, ele tem que falar que é outono em gramado. É outono em gramado. E aqui está dizendo que a temperatura está amena. Ele tem que dizer que não está amena. Não está amena, ponta letra D, acabou. Pronto. Você bateu o olho e respondeu. E responde perfeitamente. Concordo? Você bate o olho, a resposta é isso. Pronto, acabou. Né? Tá? Então assim, aqui tem questões que vocês batem o olho. Eles só colocam esse tipo de questão. Você pode ver, ó. Pode vir? Essa questão aqui caiu na Fundatec, na prefeitura de Gramado, 2019. Eu estou mostrando aqui como as bancas, todas elas, mesmo que seja Fundatec, mesmo que seja qualquer outra banca, cobra sempre do mesmo jeito. A ATELES, a FCC cobra sim? Cobra. A VUNESP cobra sim? Cobra. Todas as bancas cobram do mesmo jeito. Eles têm um padrão de cobrar. Você tem que capturar esse padrão que vai te fazer passar em concurso, né? Então, gente, só quem quiser também, toda quinta-feira nós temos o nosso One Minute. O que é o One Minute? É um aulão ao vivo, onde tem interação com vocês, onde a gente conversa com vocês, aqui no Gran Curso do Online. Toda quinta-feira, às sete e meia da noite, aqui no Gran Curso, tem o One Minute, duas horas de raciocínio lógico comigo. E aí a gente fala de várias e várias matérias. Aqui, o meu objetivo é falar negação, equivalência e tabela verdade. Esses são os três tópicos que eu vou trabalhar hoje com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui, olha só. Então, isso aqui, vocês viram que é um caso, bateu o olho, pronto, acabou, né? Isso aqui caiu na Prefeitura de Gramado. E essa questão aqui, ó. Que matéria é essa? A nomeação, olha só, isso aqui caiu na prova da Polícia Federal 2018. Lembra aqui, como é o CESP, eu vou julgar certo ou errado. Certinho? Eu vou julgar certo ou errado. O que ele falou para mim? Olha só. A nomeação do servidor público ocorre para a reposição de vacância em área essencial ou... E ele quer o quê? Negação. A negação da proposição P, eu já sei que a negação do ou tem que ser o quê? E. Ele está colocando ou... Ou. Não, pronto, acabou, está errado. Pronto. Olha só onde caiu, gente. Polícia Federal. Vocês acham que eles iam colocar esse tipo de questão? Vocês acham que eles iam colocar esse tipo de questão se as pessoas batessem o olho e respondessem? Claro que não, né? Então, é claro que não. Eles só colocam esse tipo de questão porque eles sabem que a multidão cobra desse jeito. Que a multidão vai construir tabela verdade. Então, você pode ver, ó. Quantos minutos você demorou aí? Por quê? O que você já sabe? A negação do conectivo ou é o quê? A negação do ou é o i. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Pronto. Ele já disse que a negação do ou é ou ou ou. Isso aqui é ou exclusivo. Não, pronto, acabou, está errado. Pronto, é só isso. Tá? Então, vocês podem ver que vocês respondem essa questão aqui praticamente bateu o olho e pronto, acabou, é isso, né? Isso aqui é uma questão que caiu na prova da polícia federal. Gente, prova da polícia federal não é uma prova fácil, né? E aí, vocês podem ver que estava lá, né? Uma outra coisa que a gente tem que saber, gente, é a respeito da simbologia. Simbologia, por exemplo, quando a gente coloca um símbolo para cima, assim, ó. Vocês podem ter visto na lógica, às vezes tem um símbolo para cima, assim, tipo um V. Isso aqui é o meu ou. Se for um A para baixo, assim, um chapéu para baixo, isso aqui é o meu e. Se for uma seta, o que vai ser aqui, ó? Se for uma seta, é o quê? É o meu si, então. Ok? Se for uma seta, é o meu si, então. Aí, olha só. Se for uma seta que vai e volta, esse aqui é o meu si e somente si, tá? Se for uma seta que vai e volta, é o meu si e somente si. Se for um V com uma barrinha embaixo, esse aqui é o meu ou. Vou botar aqui desse lado aqui, ó. Invertir aqui, né? Mas tudo bem. É o meu ou. Ou. O que é isso? É o meu ou exclusivo, tá? É o meu ou exclusivo. Então, pode ter o ou. O ou, lembrando que é o meu V para cima, assim, ó. O meu e é para baixo. Minha seta é o meu si, então. Ok? Seta que vai e volta é o si e somente si, tá? Aí, ele fala e o ou assim para cima. Ó, uma das coisas que as bancas fazem, elas costumam colocar coisas para que você perca tempo na hora da prova. Eles colocam coisas para você olhar para uma questão e se perder todinho. Eles fazem isso de propósito. Porque eles sabem que as pessoas têm mania de ler tudo, ler detalhadamente. Não, eu não posso ler, eu não posso pular uma vírgula, senão eu não vou entender a questão. Toma cuidado. Eles fazem isso para você perder tempo de estudo. Você perder tempo de resolução de prova. Aí, você fala, não, Teles, mas eu tenho quatro horas lá para fazer minha prova. Não, você não tem. Ele pode dar seis horas, você não tem seis horas também. A sua mente não consegue durar quatro horas raciocinando. E eles sabem disso. Por isso que eles colocam questões ali para você ficar muito tempo. E tem gente que fica, não, mas eu tenho tempo suficiente. Não tem. Nossa mente não aguenta ficar quatro horas raciocinando. Isso é uma estratégia que eles usam para te derrubar. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com os peguinhas da banca. Então, você tem que aprender a focar onde é importante. Tem algo que é importante, tem algo que não é importante. Vamos lá? Vamos ver. Então, vamos ver aqui. E essa questão aqui? O preço da inflação, o preço do combustível aumenta. Ah, essa aqui não. É uma questão da Quadrix. Vamos ver essa questão da Quadrix primeiro. Depois vocês vão entender por que eu falei aquilo ali. Vamos ver. Isso aqui é uma questão da Quadrix. Ele falou o P. O que é o P? O preço do combustível aumenta. O Q? O P é o quê? O preço do combustível aumenta. E o Q? O salário mínimo aumenta ou a contação do dólar diminui. O R é a inflação, está controlada. O S é essa seta aqui. O que a gente sabe que essa seta é? É uma condicional. Então, ele está dizendo para mim que o S... Vamos ver quem é o S. É o R. Quem é o R? A inflação. É o C, né? Essa é o C. Se a inflação... Lembrando que aqui, por causa dessa seta aqui, tá? Aqui está dizendo que é inflação. Se a inflação está controlada... Olha que isso aqui caiu na prova da Quadrix 2019, tá? Então, a seta, eu posso escrever o então, ou eu posso deixar subentendido o então, tá? Eu não preciso necessariamente escrever. Aí, ele está falando não P. O que é o não P? Vamos lá. Quem é o P? O P é o preço do combustível aumenta. Então, vai falar que o preço do combustível não aumenta, certo? Gente, lembre-se que eu ainda não respondi o problema. Eu só estou descobrindo quem é o S que ele falou que é ali, certo? Eu só descobri quem é o S. Quem é o S ali, tá? Então, olha só. Agora, ele fala o seguinte. Considere as proposições lógicas onde não P significa negação. Isso aqui ele não precisava ter me dito. Ele está tentando te confundir, tá? Olha só. Aí, ele fala a proposição S é equivalente. Então, agora ele está mudando para equivalência. Então, vamos relembrar o que é equivalência. Numa frase condicional, isso aqui representa qualquer frase, tá? Numa frase condicional, o que nós temos? Nós temos três casos. Primeiro, segundo, terceiro. São três casos de negação. Quais são? Primeiro caso vai ser se o examinador colocar um SI nas duas frases. Se ele colocar um SI, você vai ter que voltar negando. Já vou dar um exemplo disso aqui para vocês. Vai ter que voltar negando. Se os examinadores colocarem conectivo ou... O que ele está mandando você fazer? Ele está mandando você fazer o contrário da negação. O que na negação a gente faz? Na negação, você não mantém a primeira e nega a segunda? Então, eu vou negar e manter. Lembra que é o contrário da negação. Quando eu coloco B e B, eu estou mantendo, tá? E o terceiro caso seria falar, entre aspas, a mesma coisa. Aí você fala, até dizia que aquelas regrinhas de equivalência que eu vi na tabela verdade, todos eles se resumem nesses três casos. Pronto. Aquelas regrinhas que você viu na tabela verdade, A, B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, não precisa, todos eles estão aqui, estão condensados desse jeito, tá? Todos eles estão condensados desse jeito aí. Então, olha só, quem vai dar a ordem é o examinador. Se ele colocar o si nas duas, ele quer que você volte negando de trás para frente, tá? Lembrando que a palavra equivalente, o prefixo equi quer dizer igual. Ele está falando valores iguais. Valores iguais onde? Na tabela verdade, mas eu não preciso construir a tabela. Equivalente quer dizer igual, tá? Equivalente quer dizer igual. Por isso que esse falar é a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é como se eu te dissesse a mesma ideia, tá? Gente, eu vou dar um exemplo de cada um deles para vocês. Então, olha só, aqui, ele está perguntando se esta frase, essa daqui, é equivalente a essa daqui. Vamos lá. Se, ó, está vendo que ele colocou o si nas duas, ó, tem aqui e tem aqui. Então, o que ele quer que você faça? O que ele quer que você faça? Que você volte negando. Aqui está dizendo que o preço do combustível não aumenta. Então, ele falou que o preço do combustível aumenta. Perfeito. Aqui ele está falando que a inflação está controlada. E aqui a inflação não está controlada. Certo, pronto, acabou. É isso aí, tá? Então, é assim, vocês viram que essa questão aí acabou. Ok? Então, assim, tem coisas aqui que você bate o olho e você já responde. Agora, você pode construir a tabela, chamar de A, chamar de B, construir a tabela, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso. Aí vem outra pessoa. Aí vai ter que construir a tabela verdade para cá também. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Poder, você pode. Só que eu te pergunto, quanto tempo você vai demorar? Ah, não, Teles, mas isso aqui eu demoro cinco minutos. Tudo bem. E aqui você demora quantos minutos? Lembre-se, gente, que segundos fazem a diferença no seu concurso. Quando você está ali, ó, cada segundo que você está numa questão, seu examinador está te pegando. Não, mas eu sei fazer questão, eu sei responder a questão. Sim, você pode chegar na resposta, mas se você demorar, ele já te pegou. Pronto. Porque é isso que ele quer. Ele quer que você demore. Ele quer que você construa a tabela verdade, construa verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto. Ele já conseguiu o que ele queria. Porque isso aí te cansa. Se te cansar, já era. Ele está feliz da vida. Então, toma cuidado. A gente tem que tomar cuidado com os passos que a gente dá durante uma prova. Toma cuidado, que ali é como se fosse um campo minado. Você tem que saber onde pisa, como pisa, senão o examinador te pega. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Vocês viram aqui, então, a questão que era só. Ele queria saber disso aqui, de você voltar negando. E aí, como eu falei para vocês, eu ia dar um exemplo de cada um. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou botar uma frase aqui. Se chove, então, pato não late. Não precisa ter lógica nenhuma. Não, pato... Eu vou botar o seguinte. Se não chove, eu vou botar uma frase bem... Se não chove, então, pato late. Gente, não precisa entender o sentido da frase. Aí, neste caso ali, ele pode te pedir três casos. Quais são os primeiros casos? Qual é o primeiro caso? Se o examinador, nas opções para marcar A, B, C, D, E, colocar todas as frases com o C, ele já disse que ele quer que você faça o quê? Volte negando, de trás para frente. Então, vai ser como? Aqui está dizendo que pato late. O que eu vou falar? Se pato não late, de trás para frente. Aqui está dizendo que não chove. Lembra que eu tenho que negar. Eu vou falar? Chove. Pronto. Esse é o primeiro caso. Aí, você vai procurar a resposta. Se tiver perfeito, é essa. Só que também pode ter a outra frase. Segundo. Qual seria o segundo? No lugar do então, que é onde está essa vírgula aqui, ele colocar um conectivo ou. Igual a esse aqui. Se ele colocar ou, o que eu tenho que fazer? Aqui, olha aqui. Eu tenho que fazer o quê com a primeira? Negar. O que eu tenho que fazer aqui com a segunda? Manter. Então, eu vou negar a primeira. Aqui está dizendo que não chove. Com a negação de não chove. Chove. Tá? É negar. Aqui está dizendo que pato late. E o que eu tenho que fazer com a segunda? Quando eu coloco B e B, eu estou falando mantém. Pato late. Tá? Esse é um outro caso. Tá? Ok? Então, assim. Esse aqui é um outro caso. Aí, tem o terceiro caso. Qual seria o terceiro? Qual o terceiro caso? É você pegar essa frase aqui e dizer da mesma forma. Falar essa frase do mesmo jeito. Por exemplo, um dos casos eu posso falar o seguinte. Como chove, então, como não chove, né? Como não chove, então, pato late. Ok? Pato late. Então, são esses daqui. Esses três casos aqui são os que eles mais gostam em prova de concurso. Isso aqui, gente, cai no CESP. Isso aqui cai na FCC. Isso aqui cai na VUNESP. Tá? Cai na IAD. E em todas as outras bancas. É desse jeito aqui que cai. Tá? É desse jeito aqui que cai. Então, isso aqui é o que faz esse tipo de questão cai desse jeito assim. Tá bom? Então, lembrando que quando eu falo falar a mesma coisa, ele pode dizer qualquer outra frase que passe a mesma ideia. Equivalência é como se fosse um sinônimo. Lembra no português que quando eu falo sinônimo, uma palavra é sinônimo da outra? Mas é uma palavra. Equivalência é a ideia de uma frase que passa a mesma ideia de outra. Isso é equivalente também. Tá bom? Lembrando que aqui a aula são três tópicos. Negação, equivalência e tabela verdade. São os três que eu vou falar hoje para vocês. São esses três casos. Tá bom? Então, caso contrário. Caso você... Não, Télio, mas eu já entendo a outra metodologia. Eu já sei aquela outra. Então, toma cuidado, senão eu posso te confundir. Agora, caso você não saiba nada perfeito. Esse caso é que eu mais ajudo, porque é a pessoa que não traz nada, nenhum vício na cabeça. Não quer dizer que você tenha aprendido errado com outros professores de forma nenhuma. Existem professores excelentes em raciocínio lógico. Só a metodologia é diferente. Então, é como se um segue por aqui, eu sigo por aqui. Só isso. São caminhos diferentes, mas o gabarito é o mesmo. Os dois chegam no mesmo lugar. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui outro caso. Então, esse aqui... Tá? Então, esse aqui são os três casos de equivalência. Tá? Fila... Aqui, quando falar de equivalência, esse caso aqui não precisa aparecer o como. Isso aqui é apenas um exemplo. Tá? E aqui eu estou te dando exemplo de equivalente. Equivalente, ou seja, uma frase igual. Tá? Não pode alterar o sentido da frase. O sentido da frase é o mesmo. Porque, afinal de contas, equivalente quer dizer igual. Tá? Equivalente quer dizer igual. Então, aqui, eu quero que vocês entendam aqui esse tipo de questão. E pode ver que caiu exatamente assim. Só que, antes de entrar em equivalência, ele queria que você soubesse construir simbolicamente a informação. Tá? Ok? Construir simbolicamente a informação. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma questão que pode ver, ó. 2019 da sua banca. IAD. Tá bom? Então, gente. Quem quiser mandar questão no meu Instagram. Meu Instagram é isso aqui, ó. Arroba. Luiz Telles. DF. De Distrito Federal. Tá? Vocês podem mandar questões por ele. Eu só não respondo questões por ele, tá? Eu trago para cá, para o curso online, para responder aqui. Tá bom? Eu não respondo no Instagram. Lá, eu não consigo responder. Ainda mais que a minha aula, ela é muito visual. Eu preciso que você veja a forma como eu estou escrevendo. Eu não consigo escrever, fazer minha aula escrevendo. Então, por isso que eu não consigo escrever, não consigo responder questões pelo Instagram. Mas aí eu trago, assim que possível, aqui para o curso online para responder junto com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, então assim, até agora, o que a gente tem que lembrar? O que eu já falei para vocês, ó? Eu já falei duas coisas. Eu já falei para vocês de negação de uma condicional. Eu já te ensinei a negação, certo? Negação. Como é que seria a negação? Olhando para cá, mantém a primeira e nega a segunda. É isso aqui. Tá bom? E tem uma outra pergunta. São perguntas diferentes, que é a equivalência. Tá? Que é a equivalência. E quando for equivalência, ó, nesse caso aqui, nós temos três casos. Ou tem o se, ou tem o ou, ou fala a mesma coisa. Tá? Ou fala a mesma coisa. Ok? Então, são esses três casos, assim, que a gente vai tentar mostrar aí para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver mais questões. Olha só. Vamos ver mais questões. E essa questão aqui, ó. Caiu na prova em CUF Paraná. Prefeitura de Curitiba, UFCPR, né? Universidade Federal do Paraná. Prefeitura de Curitiba 2019. Aí ele fala, qual dessas proposições é, logicamente, aqui, ó, equivalente. Estão vendo? Então, já me deu a ordem. Equivalente. Aí essa proposição. E aí eu te pergunto, qual dos três casos que ele quer? Lembra que até agora você viu? Três, né? Qual desses três casos você quer? Qual desses três casos? Ó. Lembra, se ele, se ele quer, todos os casos aqui, ó, tem o quê, ó? Todos os casos tem o SE. Tá vendo aqui? Ou seja, ele já te deu uma ordem. Ele quer que você bote o SE e volte negando. Aqui está dizendo que você não está prestando atenção. O que é que eu vou falar? Você está prestando atenção. Certo? E aqui você não está confuso. O que é que eu vou falar? Você está confuso. Certo? Onde é que está dizendo isso? Você está prestando atenção, então você está confuso. Pronto, letra A, acabou. Né? Pronto. Lembrando que por que eu fiz esse caso? Porque todas as opções tinham SE. Todas. Aí você fala, Tedes, e se uma opção tivesse o O? Vamos fazer o resumo? Se você não está confuso, então você não está prestando atenção. Certo? Ó, uma outra opção seria qual? Uma outra opção seria o quê? O examinador virá e dizer bem o seguinte, ó. No lugar do O, então, aqui, ó, ele colocar OU. Se ele colocar OU, o que ele tem que fazer com a primeira? Ó, se você tiver dúvida, faça um resumo. Ele tem que, no lugar do OU, ele tem que negar a primeira, ele tem que manter a segunda, certo? Então, ele vai negar a primeira, manter a segunda. Aqui está dizendo você não, não, está confuso. Não, não quer dizer sim. Então, vai ser o quê? Você está confuso, ok? E aqui, ó, B e B, eu estou dizendo, mantenha a segunda, ou você não está prestando atenção. Esse aqui seria um outro caso. Esses dois casos são os que mais caem no concurso. Seja um primeiro, seja o segundo, tá bom? Seja o primeiro, seja o segundo, é o que mais cai no concurso. Então, vocês viram aqui, esse outro caso, isso aqui seria também uma frase equivalente, tá? Então, ó, aí, lembrando que a equivalência, nesse caso aqui, ó, são três casos de equivalência, né? Cadê aqui? Ó, a equivalência são três casos. Se for um se, ele está mandando voltar negando. Então, eu volto negando de trás para frente. Se for um conectivo OU, você vai negar a primeira, ó, sem o se, e não pode ter mais o se, porque se tiver o se, eu volto negando. E vai manter a segunda. São esses três casos, tá? Agora, e se fosse uma frase desse tipo aqui, ó? Digamos que ele peça para negar essa frase. Como é que seria negação? Não, negação. Vamos para a negação primeiro. Como é que seria a negação dessa frase? Negação. Bem, se for a negação, lembre-se que negação vai ser o quê, ó? Negação é como? Mantenha a primeira e nega a segunda, certo? Negar, eu vou tirar o se, eu vou manter a primeira, aí eu mantenho, ó, do jeito que está. Vai ficar estudo e não passo. Eu mantenho tudo o que está antes do então, ó. Tá vendo aqui a seta? Tudo o que está antes do então, ele está mandando manter, inclusive o E. E, agora, quando chegar na segunda frase, eu vou negar. E aqui tem o OU. Com a negação do OU, a gente sabe o que é. Negação do OU é o quê? E. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então, vai ficar como? O gato, mia, né? Porque não, não quer dizer sim. E aqui vai ficar pato, não, late. Tá? É uma outra informação. Isso é negação. E se eu me pedisse uma equivalente? Só que, agora, na equivalência, eu quero colocar um outro se. Eu quero que tenha se nas duas. Se eu quero que tenha se, o que eu vou ter que fazer? Depois eu vou apagar aqui, porque vocês vão poder voltar no vídeo para ver, tá? Só para não atrapalhar a minha resposta na outra questão. O que você vai ter que fazer? Voltar negando. Aqui está dizendo que pato, late. O que eu vou falar? Pato, não, late. Aqui tem OU. Com a negação do OU, E. Aqui tem gato, não, mia. Com a negação. Gato, mia. Então, virou então. Aqui está dizendo que não passo. Eu vou dizer passo. Com a negação do E, OU. Aqui está dizendo que estudo, não, estudo. Pronto. Isso aqui já seria um pouquinho mais complexo. Mas, quem quiser, chama aqui de A, chama... Aliás, aqui são O. Aqui é A, B, C e D. Só para vocês terem uma ideia, uma construção da tabela verdade aqui, 2 elevado à quarta. Por quê? Eu tenho quatro proposições. Quer dizer que eu vou ter 16 linhas à minha tabela verdade. Imagina na hora da prova, eu fazer a tabela verdade deste aqui e depois fazer a tabela verdade deste aqui para ver se a última coluna, uma é o contrário da outra. Vocês estão vendo que daria muito trabalho? Mas, você tem como responder essa questão de outra forma? Tem. E é o que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente tem como responder essa questão de caminhos por caminhos diferentes, né? Então, é um caminho diferente. Não é o que a multidão faz. Lembrando que a multidão constrói tabela verdade. A multidão, às vezes, ela quer tudo fazer tabela verdade. Tá bom? Não é que esteja errado. Errado não está. Só não é o adequado. Tá bom? E essa questão aqui? Vamos agora voltar de novo para a negação. Isso aqui é uma prova da Fundatec. Prefeitura de Gramado, 2019. Lembra dessa questão? Maria é alta e Pedro é baixo. Lembra? Como é que seria a negação dessa aqui? Qual é a negação do E? O que eu faço com as duas? Eu nego. Pronto. Então, vai ficar como? Maria não é alta ou Pedro não é baixo. Lembra dessa questão que a gente fez aqui? Vai ser quanto? Maria não é alta ou Pedro não é baixo. Letra D. Pronto. Acabou. Né? Certinho? Letra D. Pronto. Acabou. Agora, olha só. Eu relembrei com vocês negação aqui. Vocês viram que eu estava falando uma coisa, eu comecei falando de negação, aí depois eu parei, falei um pouquinho de equivalência, aí falei um pouquinho, deixei vocês focar um pouquinho em equivalência e de repente do nada eu voltei para a negação. Por que eu fiz isso? Isso é uma estratégia que eu uso justamente para você aprender. Porque não basta eu só chegar aqui e jogar informação na sua cabeça. Você, concurseiro, tem muitas coisas para estudar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer você aprender aqui, durante a aula. Afinal de contas, você está perdendo seu tempo aqui também. Você está perdendo tempo aqui, então você tem que aprender aqui. Não adianta terminar a aula, pronto, agora eu vou estudar. Não, você já está estudando. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é te ensinar a matéria, mas principalmente fazer você reter essa informação, porque é isso que constrói seu diferencial. É você reter quantas pessoas veem a matéria e esquecem. Então, assim, a minha aula não é. Hoje é dia de negação, hoje é dia de equivalência. Não, minha aula é tudo junto e misturado, porque assim você aprende melhor. Seu cérebro vai retendo informação. Só que é claro que a gente não aprendeu assim. Nosso cérebro demora um tempinho para se adequar, mas quando ele se adequa, você vai ver que essa informação ficou na sua mente. Você não esquece nem que você queira. Está bom? Então, vamos lá. Aqui. Então, olha só. Vocês viram aqui? Esse tipo de questão aqui, o que eu falei aqui? Nesse caso aqui, Lembrando que este segundo caso aqui, quando eu falo de equivalência aqui, se eu quiser negar esses dois aqui, aliás, todos esses daqui, se eu quiser trocar a ordem deles, por exemplo, eu posso falar primeiro que o patrão late? Pode. Porque chove e neva é igual a neva e chove. A frase não muda, tá? A frase não muda. Tá? Então, assim. É uma... A frase não vai mudar. A ideia é como se eu fizesse o seguinte, eu alternasse, vem aquele primeiro e esse primeiro. Tanto faz no conectivo E, ou no conectivo O. Os dois, se eu trocar a ordem, não vai mudar em nada. A frase é a mesma. Tá bom? A frase é a mesma. Então, assim, para negar a frase, eu sempre digo, gente, faça você, tá? E depois você compare. Ó, Maria não é alta, Pedro não é baixa. Aí, olha a jogada do examinador. Dá uma olhada na letra B. Dá uma olhada aqui. Maria é baixa. Gente, quem não é alto, eu posso afirmar que a pessoa é baixa? Quem não é alto é baixo? E quem não é baixo é alto? A minha pergunta é, eu posso afirmar? Não necessariamente, gente. A pessoa pode ser mediana. Então, isso aqui, tá errado? Não pode. Mas vocês viram como eles são malandros? Eles colocaram aqui para pegar a multidão. Né? Para pegar a multidão. Tá? Então, sempre vai ser isso aqui, ó. Eles jogam isso aqui para pegar a multidão. Tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Essa história, eu estou te mostrando aqui a negação. Tá bom? Lembrando, se você quiser construir tabela verdade aqui, ó, você pode. Você vai chamar aqui de A, você vai chamar aqui de B, aí você vai construir uma tabela A, B. Como eu tenho duas letras, eu teria 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que é 4. Isso aqui é o número de linhas da tabela verdade, que a gente vai falar tabela verdade. Aí, ó, de 2 em 2, de 1 em 1. Então, para eu construir essa tabela verdade, seria, primeiro passo, isso aqui, saber o número de linhas. Por isso que eu digo, ó, nesse caso aqui, ó, eu teria uma proposição A, uma proposição B, uma proposição C, uma proposição D. Eu teria, ó, 4 proposições, então, vai ser sempre 2, porque 2, verdadeiro ou falso, elevado a 4. quer dizer que esta tabela vai ser uma coisa assim, ó, verdadeiro, 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 8, aqui, ó, 16 vezes, vai ter que dar 16 vezes aqui, 16 vezes aqui, 16 vezes aqui, imagina como isso aqui ia sugar o seu tempo numa prova, tá? Ok? Ia sugar muito o seu tempo. Por isso que, é o que eu digo, tem coisas que é melhor a gente saber outros caminhos, que eles sabem como a multidão vai, qual o caminho que a multidão segue, tá bom? Essa foi a questão número 8. Então, vamos ver mais essa questão aqui, ó, a negação, outra negação caiu na Câmara, a banca IBADE, 2019. Todo estudante, gramado gosta de matemática. Ó, quando ele me der uma frase ligada pelo todo, a negação é você furar, tá? A ideia, tá? Aqui, observação, nunca poderá ter nenhum como negação, né? E será no singular. Já vou explicar o que é isso aqui, ó. Quando ele me dá uma frase com todo, eu tenho que furar a ideia, eu tenho que quebrar a ideia dele. Por exemplo, se eu falo o seguinte, ó, vamos botar aqui a frase, todo estudante de gramado gosta de matemática. Ó, como ele quer negação, antes de você procurar a resposta, eu te aconselho a fazer. Vai ser algum, tem que passar a ideia de algum, ó, no singular. estudante de gramado. Aqui ele tá dizendo que gosta, eu vou falar o quê? Não gosta de matemática. Onde é que ele tá dizendo isso aqui, ó? Por exemplo, a letra A eu já descartava porque tá no nenhum. A letra B tá no plural, já saiu fora. Tá? É, aqui, ó, a pelo menos um. Gente, quando ele fala pelo menos um, ele tá dando ideia de algum, certinho. Algum estudante de gramado não gosta de matemática perfeita, letra E. Tá? Letra E, perfeito. A negação do todo é o furar a ideia. Tá? Eu vou quebrar essa ideia aí. Tá bom? Isso é negação A. Isso é negação do todo. Negação do todo eu vou quebrar a ideia. Tá? Mas lembrando que não pode estar escrito, não precisa estar escrito algum. Pode passar a ideia. Raciocínio lógico, gente, é ideia. Tá? Ok? Raciocínio lógico é ideia. Por isso que algumas pessoas, às vezes, elas tentam pegar a ideia e colocar dentro de uma caixa com regras. Gente, você não consegue colocar dentro de uma caixa uma ideia. Não, ideia, ela não pode ser isso. É algo mais amplo. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, para negar a ideia, lembre-se, eu tenho que furar a ideia. E eu te aconselho, gente, faça, não procure a resposta, faça, depois você procura. Para negar o todo, eu tenho que furar a ideia. ideia. Então, vai ficar algum estudante de gramado não gosta. Por que eu disse não gosta? Porque lá em cima está gosta. Quando diz está gosta, eu tenho que dizer não gosta. Tá? Eu tenho que furar a ideia. Então, se eu botasse essa frase aqui, todo político não é rico. Como é que você, como é que seria a negação dessa frase? Negação. A negação dessa frase seria algum, ou a ideia de algum, político. Aqui ele está dizendo que não é. Então, eu vou dizer que é rico. Tá? É rico. Ok? Então, no momento adequado nós vamos ver outras negações. O que eu já quero que vocês vejam até aqui? Nós vimos a negação do E. Vamos fazer uma lembrança, vamos relembrar alguns conceitos aqui. Negação do E, eu troco o E pelo O e nego as duas. Negação de uma frase ligada pelo O, troco o O pelo E e nego as duas. Negação do sim então, depois nós vamos ver outro tipo de negação. Negação do sim então é manter a primeira e negar a segunda. A negação do todo vai ser o quê? Furar a ideia. Tá? Só que, toma cuidado que eu quero que vocês vejam. Se aqui está dizendo que não, eu vou dizer que sim. tá? Lembrando que este algum não precisa estar escrito algum. Pode ser existe político que é rico. Pode ser pelo menos um político que é rico. E assim vai. São várias formas de fazer uma negação do todo. Tá? Então, aí depois a gente vai ver a negação do algum. A gente vai ver ainda nessa aula a negação do algum e a negação do nenhum. Está faltando esses dois aqui. Tá? A gente vai ver ainda. Só que tem que ser devagar. Eu tenho que saber como eu jogo informação no seu cérebro. Não adianta eu jogar de qualquer jeito, senão o seu cérebro não vai reter informação. Eu tenho que jogar de pouquinho em pouquinho. Eu jogo uma informação agora, eu deixo assentar. Aí eu jogo de novo, deixo assentar. Aí eu volto, relembro o que eu já falei, sigo mais um pouco. De forma que eu dou sempre dois passos para frente e um passo para trás. Por quê? Eu estou sempre caminhando para frente, mas sempre revisando o que você acabou de ver. Senão, seu cérebro apaga a informação. Eu sempre dou dois passos para frente e um para trás. Se você fizer a conta, se são dois para frente e um para trás, você está caminhando um para frente, mas sempre em frente. De forma que você está sempre aprendendo, mas sempre revisando. Tranquilo? Então, vamos lá. Ok? Então, essa aqui é a negação do... Nós vimos a negação do todo, tá? Então, vamos caminhar. E essa questão aqui caiu na prova da IBADE agora em 2019. Pode ver que eu peguei várias questões de 2019, né? Agora, a questão da IBADE. Novamente, a negação. Ele quer a negação. Brasília. O que ele falou para mim? Brasília é a capital do Brasil. Certo? Brasília é a capital do Brasil ou Brasil está na América do Norte. Vou botar assim. Tá? Ok? Ou está na América do Norte. Ok? Então, isso aqui, ó. E aqui... Qual a negação do O? E. Certo? E o que eu faço com as duas frases? O que eu faço com as duas frases? Eu nego as duas, certo? Então, a negação do O é o E. Se eu sei que a negação do O é o E, por exemplo, pode ser a AB? Não, porque aqui tem o O. Pode ser a C? Não, porque aqui tem o C, então. Pode ser a D? Não, porque aqui tem o E. Pode ser a E? Não, porque aqui tem o C, então. Então, vai ser quem, ó? Na verdade, só sobrou uma opção que tem E. Pronto, tá a letra A. Pronto, acabou. Olha só. Só tem uma opção. É a letra A. Pronto, acabou. Tá? Então, ou seja, vocês viram que a gente respondeu a questão sem saber quase nada. Eu só sabia uma informação. A negação do O era o E. Pronto, acabou. Só tinha uma resposta. Pronto, é o item. Caiu na prova? Da IBADE 2019. Para vocês verem como eles fazem isso. Não, Teles, mas a FCC não faz isso. Faz. A FCC já fez isso. Fundação Carlos Chagas já fez isso. Seis Grand Rio já fez isso. Iades já fez isso. de você, com apenas uma informação, você matava o gabarito. Igual aqui. Pode ver? 2019. Será que as bancas fazem assim? Fazem. Mas por que elas fazem assim? Porque a multidão constrói tabela verdade. A multidão vai construir aquela tabela verdade. Gente, não usem tabela verdade para tudo. Não é isso. A tabela verdade só tem um momento que a gente usa. Então, as pessoas usam tabela verdade como salvador da pátria. Toma cuidado. Examinador sabe disso. E aí, o que acontece? Ele sabe como você está pensando na hora da prova. Automaticamente, ele te pega. Tá bom? Então, gente. Aí você fala, mas por que eu vou fazer rápido assim? Porque isso aqui você ganha tempo para outras questões. Você tem outras questões para fazer? Tem. Na prova, com um todo. Enquanto você faz essa questão. Pronto, acabou. Em segundos, uma pessoa lá que estiver fazendo. Não, deixa eu construir a tabela. Deixa eu fazer verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Você já está na frente dela há muito tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim. Ok? Então, assim. Isso aqui é uma negação que a gente viu aqui. Ok? Então, aqui. Esse aqui é uma questão que a gente viu negação. Deixa eu voltar aqui. Gente, a negação disso aqui. Há quem goste foi... Por que não é a letra D? É isso que você escreveu aqui? Há algum estudante de gramado? Há quem goste de matemática? Foi isso que você escreveu? Não, não foi isso. Por isso que eu falo a vocês, gente. Sempre faça... Depois, procure. Onde é que está dizendo essa ideia? Aqui está dizendo essa ideia. Tá? Faça, senão o examinador te pega. Essa letra D não está dizendo essa ideia. Não está dizendo essa ideia. Por isso que eu digo, refaçam, senão o examinador te pega. Se você ficar lendo A, B, C, D, E, sem fazer, ele te pega. Tá bom? Ok? Então, toma cuidado. Façam toda a questão de uma prova, gente. Eu digo a vocês com toda certeza. Examinador sabe como a multidão pensa. Examinador sabe pegar a multidão. A multidão fica lendo. Deixa eu ler o A, deixa eu ler o B, deixa eu ler o C. Você pode até ler, mas só leia depois que você fizer, senão ele te pega. Toma cuidado. Fica a dica aí. Tá bom? Vamos lá. E agora essa questão aqui. A proposição SESP, Polícia Federal 2018. O que vocês acham? As proposições P, Q e R, aí onde P é isso, o Q é isso, não X é isso, a negação, não sei o quê. A proposição SESP pode ser representada dessa forma aqui. Gente, bate o olho e me diga isso aqui. E aí? SESP, somente SESP, pode ou não? Isso aqui é o quê? SESP, somente SESP. Pronto, acabou, está errado. Pronto, é isso aí. Acabou. Tá? Toma cuidado. Aqui, isso aqui, pronto, vocês viram aí? Tá? Isso aí você viu, sem fazer nada. Tá? Pronto, acabou, está errado aí. Ok? Então vocês viram que a gente bate o olho numa questão, responde rapidamente. Ok? Errado. Pronto, acabou. Isso aí não é somente SESP, isso aí era um SIM, então. Pronto, acabou. Tá? Isso aqui, a Fundatec. Agora vamos acelerar um pouquinho, que vocês já entenderam a matéria, né? A negação. É verão, só que aqui tem um porém. Quando ele fala que é verão em gramado SESP e somente SESP, gente, uma das coisas que eu quero que vocês saibam, a negação do SESP e somente SESP, uma das negações, a negação, tá? Negação vai ser o ou, ou. É só trocar um pelo outro, tá? Negação do SESP e somente SESP é ou, ou. Então, por exemplo, negação do SESP e somente SESP vai ter que ser o quê? Ou, ou. Pronto, acabou a letra E. Pronto. É só isso. Ah, Ted, mas por que que é isso? Eu vou explicar para vocês, daqui a pouquinho eu vou construir uma tabela. Aí eu vou te explicar o porquê disso aqui, tá? Eu só quero, por enquanto, que você saiba que a negação do SESP e somente SESP é ou, ou. Pronto, acabou. É isso aí. E repete a frase. Só isso, tá? Isso é a negação do SESP e somente SESP. Então, vamos agora para a questão número 13. Fundação Carlos Chagas, TRT da 15ª região, 2018. Ele queria que eu, se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Ele quer uma afirmação, ó, equivalente. Se ele quer uma afirmação equivalente, o que você vai fazer? Tem casos com SESP? Tem. Então, vamos ver se é esse caso. Se, o que você tem que fazer? Vou estar negando, né? Se seu motorista não for multado, certo? Então, o veículo não ultrapassou não ultrapassou os 50 km, tá? Tem essa frase? Vamos ver, ó. A letra A está dizendo que se o motorista não foi multado, perfeito, ó, passou a mesma ideia. Só que aqui ele está dizendo que ultrapassou. Não, ele não ultrapassou. Não é a letra A. Letra B foi multado. Não, ele não foi multado. Bem, se não é aquele caso, pode ser um caso que tenha ou. Se tiver ouro, tem que fazer o que com a primeira? Negar. Então, vai ficar o veículo não ultrapassou os 50 km ou, e eu mantenho a segunda, seu motorista foi multado. Lembre-se, ó, tempo verbal não me importa. O que me importa é a ideia, tá? Bom, olha o que é que disse na letra C, ó. O veículo não ultrapassou os 50 km ou seu motorista é multado. Perfeito, letra C. Pronto. Aí você fala, Teles, mas aqui você falou no passado, aqui está no presente. Não importa. Raciocínio lógico é a ideia. Não estou preocupado com a forma. Estou preocupado só com a... Não estou preocupado com a forma como ele passa. Aliás, o tempo verbal. Estou perguntando... Estou preocupado só se ele faz da forma correta. Só isso. Tá? Então, vocês viram aí, ó. Vocês viram, então, essa questão aqui que a gente está mostrando para vocês. Tá bom? Tá bom? Então, não queiram entender o sentido da frase aqui. É a lógica da sequência que você tem que estar preocupado. Tá? E essa questão 14. Bem, agora sim. Olha, quando ele fala, Marque a opção verdadeira. Isto aqui é tabela verdade. Isso aqui é a tabela verdade. Agora entra a tabela verdade. E aí, vamos entender um pouquinho a tabela. Olha só. A tabela verdade, o que é tabela verdade? Ó, tabela verdade é quando você quer descobrir se a pessoa está mentindo ou se ela está falando a verdade. Tá? Por exemplo, imagina uma pessoa dizendo uma frase qualquer. Ela diz uma frase. Ela diz outra. A pergunta é, e quando eu juntar essas duas frases? Por exemplo, para eu construir todas as opções, a pessoa pode falar a verdade na primeira, falar a verdade na segunda? Aí, a pergunta dele é, e se eu juntar essa frase? Ela pode falar a verdade na primeira, mentir na segunda? Toda vez que você fala o falso, é mentir, tá? Ela pode mentir na primeira e falar a verdade na segunda? Ou ela pode mentir nas duas? Aí, a pergunta dele é o seguinte, ó. E se eu juntar uma frase ligada pelo e? Entenderam? E se eu juntar uma frase ligada pelo e? Uma frase qualquer. Gente, olha só. Aqui, nós já usamos a tabela verdade no nosso dia a dia. Só que a gente, às vezes, sai um pouquinho da matemática e a gente acha que não. Quer ver? Por exemplo, você quando pega a mentira de alguém, imagina seu namorado ou sua namorada falando assim para você, vou te levar ao cinema e para jantar. Se a pessoa só te levou para o cinema e te deixou em casa, você já disse que a pessoa mentiu ou não mentiu? Você vai falar, você é uma pessoa mentirosa. Então, se ela te prometer cinco coisas, vou fazer isso e vou fazer isso e vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Não fizer uma coisa, já era. A pessoa já é mentirosa. Então, na verdade, para você pegar a mentira de alguém, se ela mentiu em uma frase ligada pelo e? Uma mentira, pronto, acabou. Está falso, não pode. Está bom? Então, vamos ver aqui como é que faz. Aqui, tem uma mentira? Tem, então mentiu. Aqui tem mentira? Tem, mentiu. Aqui tem mentira? Tem, mentiu. Pronto. Aqui em cima tem mentira? Não, então fala a verdade. Pronto, acabou. É isso. Tá? Ok? Isso aqui, ó. E se agora, e a frase do ou? Qual a diferença do e para o ou? Ó. Do e para o ou, seria o quê? De dois em dois, de um em um. Tá? Uma frase ligada pelo ou, ó, agora já é o contrário. Se uma for verdadeira, a frase é verdadeira. Por exemplo, aqui tem verdadeiro? Verdadeiro. Aqui tem verdadeiro. Aqui tem verdadeiro. Aqui tem não. Então, é falso. Pronto, acabou. Por que isso aqui, por que isso aqui me ajuda? Imagina você, eu te pedindo, eu quero que você julgue isso aqui, ó. Exemplo. Dois mais dois igual a quatro ou raiz cúbica do log é igual a 0,3. Só isso. Esse log tá até errado, mas eu tenho que explicar, mas não tem problema. Porque, olha só. Qual o conectivo que eu tenho aqui? Ou, dois mais dois é quatro? Verdadeiro. Então, pronto. É verdadeiro. Acabou. O que que tá escrito depois aqui? Não quero saber. Pronto. É isso. Uma verdadeira deixa a frase sempre verdadeira. Tá? Ok? E uma frase ligada... E se eu te pedisse pra você julgar isso aqui, ó? Ó, dois mais dois igual a cinco e raiz cúbica da raiz quadrada de 0,16 igual a 0,02. Gente, não precisa nem perder seu tempo. Por quê? O E, você procura uma falsa. Você vai querer olhar pra cá ou pra cá? Claro que pra cá é mais fácil. Dois mais dois é cinco? Falso. Como é o E, não quero saber quem tá aqui. Falso. Pronto. Acabou. No E, uma falsa deixa a frase falsa. Tá? Então, olha só. Quando você vai estudar pelos livros, pelas apostilas, eles vão te ensinar. O E só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Ele tá falando a mesma coisa. Eu tô falando seis, ele tá falando meia dúzia. É a mesma coisa. Só que a forma de encarar é diferente. Muda o ângulo de visão. Porque, na verdade, eu tô querendo que seu cérebro foque no que mais cai. Como assim? Olha aqui. Olha só. Aqui, ó. Gente, quando eu pego uma frase qualquer e ligo pelo E, existem 75% de chance da pessoa mentir. E 25% de chance dela falar a verdade. Então, olha só. Quando você foca. Ah, o E vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Você tá focando no que menos cai. E por que não focar no que mais cai? Entende? E por que que no OU eu foquei aqui numa verdadeira? 75% das vezes vai dar o quê? Verdadeiro. E 25% dá falso. Só que vocês procurarem nos livros e vão falar. Não, o OU só vai ser falso. Se os dois forem falsos, tudo bem. Tá certo. A questão é o foco. Você tá focando onde menos cai. E por que não focar onde mais cai? Tá? Foquem onde mais cai. Ok? Então, essa aqui é a tabela do E e a tabela do OU. Como é que cai? Assim. Tá? Eles vão te pedir pra você julgar, procurar a verdadeira, por exemplo. Igual a gente viu ainda agora. Mas tem outras tabelas? Tem. Tem a tabela verdade do SIM, então. Ó. O SIM, então, o que que a gente sabe? De dois em dois, de um em um, tá? Isso aqui é só pra gente testar. Olha só. Esse aqui, ó. Tabela verdade do SIM, então. Só existe um caso que dá falso. Que as pessoas decoram muito como Vera Ficha. Vera Ficha é falsa. Todos os outros casos vão me dar o que, ó. Verdadeiro. Tá? Que a Vera Ficha é falsa. Que as pessoas decorem isso aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro com falso. É numa condicional. Já vou dar exemplo disso aqui pra vocês. Por enquanto, eu só quero, ó. Você viu a tabela verdade do E. No E, eu vou procurar o quê, ó. Eu vou procurar... Uma falsa. Se achar... A frase... Será... Falsa. Tá? Isso aqui é no E. E no OU? No OU. Eu vou procurar... No OU. Eu vou procurar... Uma verdadeira. Se achar... A frase... Será... Verdadeira. Tá? Se achar, será... Verdadeira. Então, são esses dois casos aí. Por enquanto, do E e do OU. Esse aqui são os dois mais importantes que mais caem em concurso. Tá? Esses dois. Também tem a tabela verdade do sim, então. Aí tem a vera. A ficha é falsa. Tá? E aqui eu quero que vocês tomem cuidado com este caso aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu até brinco falando o seguinte. Se o Flamengo tiver na frente, se for uma condicional, eu não quero saber quem vem depois e o resultado é verdadeiro. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se eu botar o seguinte, ó. Se 3 mais 3 igual a 9, então, log de 8 na base 2 igual a 3. E ele quer que você julgue isso aqui, ó. Ele quer que você julgue isso aqui. Se essa frase é verdadeira ou falso. Olha só. Gente, 3 mais 3 é 9? Falso. Ah, então acabou. Como é uma condicional, eu não quero saber quem vem depois. Eu até brinco. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Pronto. Acabou. É isso. Ah, o que está escrito aqui? Não sei. Pronto. É isso aí mesmo. Tá? É isso aí. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Ok? Isso aqui é uma forma de você bater o olho e pronto. Acabou. Então, a resposta é isso. Tá bom? Então, isso aqui é da condicional. Essa frase aqui é a frase condicional. Tá? Lembrando que nós vimos do E, do OU e da condicional. Depois vocês vão olhar como é que cai isso aqui. Vou dar mais exemplos. Tá? E tem agora... Então, ó... Quem quiser me seguir no Instagram, mandar questões para mim, podem mandar. Eu respondo aqui no GranCursosOnline, tá? Quando vocês mandarem questões, vocês podem mandar questões para cá, mas eu só respondo aqui no GranCursosOnline. Tá bom? Eu não respondo pelo Instagram. Só aqui. Tá bom? Então, aqui no GranCursosOnline, assim que possível, eu encaixo. Então, só lembrando que quando vocês mandam questões para mim pelo Instagram, eu olho e as vezes eu trago para cá e tento encaixar em algum aulão ao vivo. Toda quinta-feira nós temos o nosso aulão OneMinute. O que é isso? É mostrando que tem questões, você bate o olho e pronto, acabou. É isso. Pronto. Igual a gente está fazendo aqui. Então, lá... Só que lá não é só negação, equivalência e tabela verdade. Lá eu falo de toda a lógica. Tá? Então, sim. Lá eu falo de várias bancas. É toda quinta-feira nós temos o nosso OneMinute aqui no GranCursosOnline. Aí, eu trago assim que possível. Eu não posso prometer quando, porque eu tenho que encaixar com a logística da aula. Eu tenho que encaixar com a dinâmica da aula que eu estou preparando para vocês. Tá bom? Mas eu trago. Então, vamos lá. Então, agora faltou o quê? Faltou eu falar para vocês o ou exclusivo e o se e somente se. Ó. Gente, o ou... Ó. O que é o se e somente se? Se e somente se, ó. De dois em dois. De um em um. Tá? De dois em dois. De um em um. O se e somente se, ó. Existe... Você tem que se perguntar o seguinte, ó. Esse aqui é chamado se e somente se. E ele está perguntando se... Isso aqui é chamado também de bicondicional. Por que bicondicional? Porque é uma seta que vai e uma seta que volta. Gente, existe algum momento ali que vai dar ver a ficha? Existe algum momento que vai dar ver a ficha? Aqui indo, não dá. Aqui voltando, não dá. Então, é verdadeiro. Aqui indo, não dá. Voltando, também não dá. Verdadeiro. Opa! Aqui já deu ver a ficha. Falso. E aqui voltando, deu ver a ficha. Falso. Pronto. Essa tabela verdade do se e somente se. Já, já vou dar um exemplo para vocês de como que pode cair isso aqui. Só para eu terminar essa construção, como é que seria a tabela do OUO? Tá? Do OUO é isso aqui. Vamos lá. De 2 em 2. De 1 em 1. Tá? Aí, olha só. Aqui, o que a gente sabe? No OUO exclusivo, daqui para baixo, aqui, é tudo igual. É o OU normal. Uma verdadeira, deixa verdadeira. Uma verdadeira, deixa verdadeira. Não tem verdadeiro. Falso. Só vai ter um caso. Esse aqui, olha. Se as duas forem verdadeiras, é porque é falso. Não pode. É como se você falasse assim, olha. OU janto, ou vejo TV. Quando você fala OU janto, ou vejo TV, você está dizendo que você vai fazer OU esse, OU esse. Se você fizer os dois, você é mentiroso. Tá? E aí, agora eu explico a vocês. Dá uma olhada para esta última coluna e dá uma olhada para esta última coluna. Estão vendo aqui? Por isso que você quer chamar de negação, que eu falei ainda agora. Um ao contrário do outro. O que era verdadeiro, deu falso. O que era falso, deu verdadeiro. O que era falso, deu verdadeiro. Verdadeiro, falso. Trocou. Certo? Por isso que é a negação. Tá bom? Aí, como é que pode cair para você uma questão desse tipo? Vamos tentar julgar aqui, olha. Cada uma dessas. Gente, como ele está pedindo a opção verdadeira, no OU, eu não vou procurar uma verdadeira? Então, eu vou procurar primeiro. Se eu achar, será verdadeiro. Aqui tem OU, não tem? 3 é igual a 4? Não. 3 mais 4 é 9? Não. Então, é falso. Pronto, não tem OU. Tá? Aqui, tirando o OU, eu vou procurar o Flamengo na frente, porque é o que eles mais gostam. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Olha a letra D. 3 é igual a 4? Ficou se, falso, então, alguma coisa. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Pronto, acabou a letra D. Pronto. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. É a letra D. Pronto. Tá? Por que não é a letra E? Olha aqui o se e somente se. 3 é igual a... Aqui, ó. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Se e somente se, como é uma bicondicional, tem que ver se não vai aparecer ver a ficha. 3 mais 4 é 9? Falso. Aparece, ó. Quando a seta for, dá ver a ficha. Então, é falso. Não pode aparecer ver a ficha. Tá? Por que que não é a letra C? O E, uma falsa, contamina, é falso. Pronto. Acabou. Tá? Por que que não é a letra D? Vai ficar o quê? Se, verdadeiro, 3 é igual a 3? Verdadeiro. Então, 3 mais 4 é 9? Falso. Vera a ficha? Falso. Pronto. Acabou. Tá? Por que que eu procurei essa questão aqui, justamente, ele está querendo que eu procure a opção verdadeira. E o que que eu te falei? Flamengo na frente é sempre verdadeiro. 3 é igual a 4? Falso. Falso. Flamengo na frente, não quero saber quem vem depois. Verdadeiro. Tá? Pode ver. Isso aqui é uma questão da ESAF, mas a IADES já cobrou assim. A FCC já cobrou assim. CESP já cobrou assim. E assim vai. Todas as grandes bancas já cobraram deste jeito. Tá bom? Ok? Então, vocês podem ver que tem várias formas aqui. Eu expliquei uma por uma, passo a passo, para vocês. Tá? E essa questão aqui, ó. Isso aqui é da IA de 2019. Caiu agora na prova 2019 da IAD. Vamos ver? Nessa questão da IAD, o que que ele está falando é o seguinte? Para construir a tabela verdade da proposição, essa daqui, um estudante montou o quadro apresentado. Tá? Então, vamos lá. Ele quer, ao preencher corretamente a tabela, o número de falsos encontrados na última coluna. Então, ele quer saber quanto tem falso nessa última coluna aqui. Vamos lá. Aqui ele está mandando não que. Não que, ele está mandando negar o que? Se for verdadeiro, vira falso. Se for falso, vira verdadeiro. Verdadeiro, vira falso. Falso, verdadeiro. É trocar. É trocar um pelo outro. Tá? Agora, ele quer... Lembra que eu falei para vocês, ó. Este símbolo para cima é o meu OU. Isso aqui é o OU. O que eu falei para vocês do OU? Uma verdadeira... No OU, o que a gente sabe? Uma verdadeira, a frase será verdadeira. Não é isso? Então, vamos lá. Ele quer que eu olhe para esses dois aqui, ó. Ele quer que eu olhe para este e para este. Não é isso? Então, vamos lá. Só que é o OU. Então, vamos lá. Uma verdadeira. Aqui eu tenho verdadeiro? Tem. Então, é verdadeiro. Não é? Aqui tem verdadeiro? Tem. Então, é verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Opa, não. Aqui não, né? Porque é este com este. Não tem verdadeiro? Falso. É o P, ó. Aqui, ó. Tem verdadeiro? Tem. Então, é verdadeiro. Pronto. Já fiz este aqui. Certo? E agora, ele está mandando o seguinte, ó. Negue tudo isso que você acabou de fazer. Ou seja, troque o sinal de tudo que você acabou de fazer. É isso que ele está te pedindo. Troca todo sinal. Aqui está verdadeiro? Falso. Aqui está verdadeiro? Falso. Aqui está falso? Verdadeiro. Aqui está verdadeiro? Falso. Quantos falsos eu tenho? Ele quer o número. Ele quer o número de falsos. O número de falsos encontrados. Quantos falsos eu encontrei? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Letra B. Pronto. Acabou. Olha só, gente. 2019 e antes. 2019 caiu essa questão. Tá? Ok? Então, vocês viram aí como é que cai essa questão, né? Então, assim. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, ó. Gente. No E, uma frase ligada pelo E, você vai procurar uma falsa. Se você achar, acabou o seu problema. Pronto. A frase é falsa. Acabou. E se a frase estiver ligada pelo OU? Uma verdadeira deixa a frase verdadeira. Isso a gente usa na nossa lógica do dia a dia. Por exemplo, quando você fala assim, vou te levar. Fala para a sua namorada ou seu namorado. Você fala assim, vou te levar ao cinema ou para jantar. Quando você está falando, vou te levar ao cinema ou para jantar. Você está dizendo que você vai fazer uma coisa. Você pode fazer a outra. Ou você pode fazer só uma delas. Você pode fazer as duas ou só uma. Ela não vai poder te chamar de mentirosa. Ou mentiroso. Não pode. Porque você falou que ia fazer uma coisa ou outra. Agora, e se você falar para ele ou para ela assim, vou te levar ao cinema e para jantar. Aí, você vai ter que cumprir os dois. Senão, você vai ser mentiroso. No E, uma falsa contamina. A frase é falsa. No OU, uma verdadeira. A frase é verdadeira. Pronto, é isso. São os dois mais importantes. É o E e o OU. É o que mais cai. E na condicional, é a história do Flamengo na frente. Flamengo na frente é sempre verdadeiro na condicional. Então, vamos lá. Ok? Então, aqui. Nesse caso aqui. Então, ele já construiu a tabela aqui para mim. Está vendo? O P, ele já me deu isso aqui. Ele já me deu. É só você preencher a tabela aqui. Não Q. Ele quer que você pegue o Q e troque o sinal. Eu troquei o sinal de todo mundo. E foi juntando, né? Foi juntando um por um. Tá? Tá? Então, gente. Uma frase assim. Digamos que alguém fale assim para você. 2 mais 2 igual a 7. E 4³ igual a 216. E 7⁵ igual a 2, 1, 5, 4. E 8, 12 igual a 4, 16. E ele quer saber o valor dessa frase inteira. Gente, não é o E? 2 mais 2 é 7? Falso. 1 é falso. Não quero saber quem vem depois. Pronto, é falso. Acabou. É isso aqui. Tá? O E. Ó, eu não quero nem saber quem vem depois. O E. Uma falsa contamina a frase inteira. Tá bom? Então, lembrando. Só, se vocês quiserem, Instagram do StelesDF. Tá? Quem quiser mandar questões, pode mandar para cá, que eu tiro dúvidas. Se for dúvidas pontuais, eu trago para cá, para vocês, para tentar ajudar vocês. Tá bom? E essa questão aqui? Vamos lá. Fundatec. Questão 16. Uma proposição equivalente para se é janeiro, então é verão. Então, é verão. E ele quer uma equivalência. Ó, gente, será que eu vou voltar negando? Não, não tem nenhuma frase com o SI. Tá vendo que aqui não tem nenhuma frase com o SI? Não tem nenhuma frase com o SI. Então, ele... Ó, tem o quê? Com o O, olha aqui, ó. Pode ser a letra D? Não. Pode ser a letra E? Não. Eu já sei que é uma dessas três. Se é uma frase com o O, o que ele tem que fazer? Lembre-se, a equivalência. Colocar um conectivo O, negar a primeira, manter a segunda, né? Então, olha só. O que ele tem que fazer? Negar a primeira. Então, vai ficar não é janeiro. O que eu faço com a segunda? Mantém. É verão. Pronto. Não é janeiro ou é verão. Então, letra C. Pronto. Acabou. Ó, Prefeitura de Gramado, 2019, Fundatec. Tá? Gente, mas não quer dizer... Vocês não vão ficar pensando na lógica. Espera aí, se não é janeiro, não mais janeiro. Janeiro é verão, sim. Está errado essa questão, porque janeiro é verão. Não, não importa o sentido da frase. O que importa é a gente seguir friamente. Siga friamente. É uma condicional. Ele quer uma equivalência. Você já sabe o que ele tem que fazer. Pronto. É isso. Ah, mas e se a frase não tiver lógica nenhuma? É isso. É isso que você vai fazer. Só que eles pegam porque aquelas pessoas ficam. Não. Mas tem que ter sentido. Janeiro é verão no Brasil inteiro. Não. Tem coisa errada aqui. Não é assim. Tá bom? Vamos lá. E agora essa questão aqui. Agora sim, eu falei para vocês que eu ia falar a negação do nenhum. Então, olha só. Negação do algum. E a negação do nenhum. Tá? Quando for negar o algum, é só trocar por nenhum. É o mais fácil de todos. Só que aqui tem um detalhe. Mas repetir o resto da frase. Tá? Ok? E a negação de nenhum é colocar algum. Mais repetir o resto da frase. Tá? Mais repetir o resto da frase. Um é troca pelo outro. E ele quer que eu negue aqui, ó. Nenhum outono é quente. Vai ser o quê? Algum. E o que eu faço com o resto da frase? Mantém. Algum outono é quente em gramado. Letra A, pronto, acabou. Pronto, aqui, ó. Perfeito. É isso aí. Tá? Então, vocês viram, ó. Isso aqui caiu em 2019, na Ibade. Tem questões que você bate o olho. Pode vir? Tem questões que você bate o olho. Pronto, acabou. A resposta é isso. Mas lembrando, eles só colocam isso porque eles sabem o que as pessoas, a maioria, não faz. Se não, eles não colocariam. Pode ter certeza. Se eles soubessem que as pessoas, bateu o olho e pronto, a resposta é essa. Opa, eles não vão mais colocar. Mas eles colocam porque eles sabem que a multidão constrói tabela verdade. E se constrói, vai por mim. Você demora, sim, para fazer. Demora. Não quer dizer que não chegue no gabarito. Chega, sim. Vai chegar também. Só que a questão é, tempo. Quantos segundos, minutos você leva para fazer? Esta é a diferença. Tá bom? Mas não quer dizer que está errado. Você pode continuar. Até dizer, eu adoro fazer a tabela verdade. Então, continua fazendo sem problema algum. Eu estou dando aqui só um outro caminho. Não é nem melhor, nem pior. É um outro caminho diferente. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, tem que passar a ideia de algum, tá? A ideia. Tem que passar a ideia. Não é obrigado estar escrito isso. Pode ser existe? Pode. Pode ser pelo menos um? Pode. Tá? E assim vai, ó. São a ideia, tá? Não precisa estar escrito. E assim vai, ó. Tem que passar a ideia de algum. Não é obrigado estar escrito. Tá bom? Não é obrigado estar escrito. Só que vocês viram que nem vocês fizeram, né? Eles botaram igualzinho, ó. E bate igualzinho, né? E essa questão aqui? A negação de algum assistente social acompanhou. Essa questão aqui. Dá uma atenção nela. Olha só. Algum assistente social acompanhou o julgamento. Tá? Então, olha só. Qual a negação de algum? A negação vai ser o quê? A negação de algum vai ser nenhum. Certo? E o que eu faço com o resto da frase? Eu mantenho. Então, nenhum assistente social acompanhou o julgamento. Certo? Nenhum assistente social acompanhou o julgamento. Letra D. Pronto. Acabou. Olha só, gente. Fundo a TEC. Prefeitura de Gramado. 2019. Tá? Ok? Então, vocês viram aqui. Algum. Eu troco por nenhum. Ó. O que você tem que fazer, ó? Você tem que tomar cuidado que você tem que repetir. Por que eu estou falando isso? Gente, se eu botar essa frase aqui, ó. Troco algum político não é mentiroso. Como é que você nega essa frase? Como é que você nega essa frase? A negação. Troco algum por nenhum. O que é que eu faço com essa frase? Mantém. Então, vai ficar nenhum político não é mentiroso. Certo? Essa é a negação. Pronto. Mas aqui eu quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. Quando vocês verem o não com o nenhum, esses dois aqui, ó. Eles podem se unir. Podem. Não quer dizer devem. Podem. Se unir. Tá? Aí, olha só. O que está dizendo isso aqui, ó? Quando juntar o nenhum mais o não, isso aqui vira todo, tá? Então, fica como? Todo político é mentiroso. Certo? Então, isso aqui, ó. Ele também serve como negação daquele ali. Tá? Ele também serve como negação. Ok? Claro. Qualquer coincidência. Qualquer coincidência. Isso aqui, a ideia é mostrar para vocês aqui como eles podem cobrar de vocês essas ideias. Tá bom? Então, a ideia foi mostrar para vocês, dar uma dica. Claro, aqui eu tenho um raciocínio lógico que é muito amplo. São muitas ideias. Aqui eu só pincelei algumas ideias com vocês. Tem muitas aulas minhas gratuitas aí no YouTube também. E quem quiser também, tem análise combinatória, que eu fiz um... Tem análise combinatória, tem alguns de matemática aí disponíveis na internet. Procurem. Dê uma olhada. Você vai tentar ver um leque diferente de uma forma de responder questões. Tá bom? Só que tomem cuidado para não misturar ideias. O que eu vejo? Que alguns alunos acabam misturando. Então, ao invés de ajudar o método, acaba prejudicando. Porque a pessoa, não, mas eu vi assim com o outro professor. Não quer dizer que o outro esteja errado, deixando isso bem claro. Mas o que você não pode é misturar ideias. Se você aprendeu lá, siga lá. Ponto. Eu não digo para você vir para cá. Caso contrário. Ah não, Teles, ele está meio confuso. Aí sim, aprenda um pouquinho aqui. Talvez te ajude. Mas o que você não pode é misturar. Não, eu vou fazer parte do Teles e parte do outro. Aí não vai dar certo. Aí não dá. Tá bom? Isso aqui, esse método Teles, é o que eu demorei três anos fazendo mais de dez mil questões de concurso para desenvolver um método diferente para passar para vocês. Eu sou matemático, mas eu tentei tirar o lado matemático para tentar explicar a matéria de outra forma para aquelas pessoas que têm medo de matemática. Eu sou matemático, mas tentei usar o lado de português para tentar te explicar. E esse é o método. Foram dez mil questões que eu fiz para desenvolver um caminho diferente. Não tinha livro, não tinha pochila, não tinha lugar nenhum. Foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do caminho. E aí, chegou nisso aqui. Graças a Deus que tem ajudado muitos alunos a passar no concurso. Recebo muitos alunos dizendo, Teles, eu não sabia nada. E eu gabaritei. Ou então eu quase gabaritei na prova. E aí, esse é o meu objetivo. É tentar ajudar as pessoas a conquistar os sonhos. Tá bom? Então, agora sim, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui ao vivo. Eu estou sim ao vivo. Algumas pessoas estavam achando que eu não estava, porque eu não estava comentando com vocês. Eu tentei seguir aqui para seguir a aula corrida. E agora, no final, conversar um pouquinho com vocês. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite que está chegando. Pessoal que está chegando aí. Boa noite. Pessoal que está me seguindo. Pessoal que já me segue. Lembrando que quinta-feira a gente tem nosso One Minute, que são questões que eu respondo assim de forma. Te ensino a responder questões. Bateu o olho e pronto, acabou. A resposta é essa. Teles, tem? Tem também assim. Dá para responder assim também aquela história de tem contradição, tem tautologia. Dá para responder. Tudo dá para se responder desse jeito. É tudo. Raciocínio lógico é um caminho totalmente que a gente consegue descobrir vários caminhos diferentes para chegar na resposta, né? Então, boa noite para vocês. Eu desejo boa noite. Parabéns, guerreiros que estão aqui. Quem quiser, meu Instagram é Luiz com S, Teles com dois Ls, DF, de Distrito Federal. Luiz Teles DF, tá bom? Então, tem aqui disponível aqui também, tá? É Luiz com S, Teles com dois Ls, DF, de Distrito Federal. Boa noite para vocês. Boa noite. Que horas quinta-feira? Quinta-feira começa às sete e meia, tá? Só que amanhã a gente não vai ter. A gente vai ter o próximo dia 12 de setembro, tá bom? Obrigado, obrigado, Kátia. Obrigado a vocês. Sou viciada no método. A Eliana falando, obrigado. Obrigado. Que horas quinta-feira, então? É esse horário às sete e meia. A gente chega aqui. E lembrando que eu gravo o curso ao vivo aqui da IAD. Toda terça e quarta eu gravo o curso da IAD. Tá? Aqui é ao vivo. A minha gravação é ao vivo. Vocês podem acompanhar. Eu não converso muito com vocês, porque eu não posso mais. A gravação é ao vivo. Tá bom? César, só tinha esse microfone. Não tinha jeito. Era isso aqui. Tá? Então, obrigado aí vocês. Nessa quinta não tem, não. Só tem. Amanhã não vai ter. Amanhã é quinta, mas amanhã não tem. Mas na próxima semana a gente tem aqui com vocês. Tá bom? Então, a gravação é ao vivo, sim. E é gratuita. A gravação é ao vivo. Vocês podem participar. Todos vocês aqui podem participar, quem quiser, na gravação. Tá? Obrigado, Alessandra. Alessandra, obrigado aí vocês. Obrigado pelo comentário. Não, livro, não. Minha aula é sempre visual. Eu preciso que vocês vejam como se faz. Se não, eu te aconselho. Não compra livro. Não vale a pena. Pelo menos, não. Meu método, eu não sigo livros. Eu sigo visual, eu sigo, eu vou conversando com a sua mente e vou jogando informações na sua mente de pouquinho em pouquinho. E assim você vai aprendendo. Eu vou jogando de pouquinho em pouquinho. Tá? Então, assim, a forma como eu trabalho não dá para ser trabalhado em livros. Porque eu vou passeando na sua mente de forma que você vá aprendendo. Tá? Terça e quarta aqui, horas e sempre sete e meia da noite. A gente está aqui, ao vivo aqui, no Grand Cursos Online. Tá bom? Aqui, então aqui eu dei um exemplo para vocês. Essa aula é aqui, mas o One Minute eu vou falando durante a aula. Esta aula eu optei por deixar no final, mas o One Minute eu vou conversando simultaneamente. Porque é você que constrói o One Minute, não sou eu. Vocês trazem as dúvidas e eu tento responder aqui no Grand Cursos Online. Tá? O One Minute vai ser, eu vou estar sempre com bate-papo, sempre conversando com vocês, para vocês trazerem para cá e eu poder ajudar. Tá bom? Gente, então só para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje. Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas estão vendo assim, às vezes, estão meio incrédulas no futuro. Incrédulas sem saber o seguinte. Gente, será que vai dar certo? Será que eu vou estudar? Será que vale a pena estudar para o meu concurso? Será que vai ter concurso? Eu sei que as pessoas estão incrédulas, mas eu sempre digo, se não fosse para você estudar para concurso, Deus não te daria oportunidade de estudar. Porque se você está aí estudando, é porque Deus está dizendo que você está no caminho certo. mesmo que você, hoje, não tenha resposta disso. Por que você está estudando? Para qual concurso você está estudando? Se, afinal de contas, às vezes, o concurso que você quer nem abrir o edital, não sabe se vai ter? Você pode não saber, mas Ele sabe. Ele sabe o que vai ter lá na frente. O que cabe em nós é caminharmos, é olharmos para agora. O futuro não somos nós, o futuro a Deus pertence. É Ele que sabe. E eu só sei de uma coisa, Ele não erra. Por mais que você, às vezes, tenha dúvida dos planos de Deus, eu tenho certeza que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Você só tem que deixar Ele agir. Deixa Ele agir. Deixa Ele te mostrar que esse caminho que Ele está te construindo, às vezes, te dando oportunidade de assistir às aulas aqui no Gran Curso Online, essa oportunidade que Ele está te dando, isso vai fazer a sua diferença lá na frente. Isso vai fazer você criar seu diferencial. Isso vai fazer você vencer a batalha. Deus sabe a arma que Ele está te dando. Você pode não acreditar, mas confie. Ele sabe a arma. Essa arma que você vai ter, teve aqui hoje e teve de qualquer outro professor daqui para frente, teve e terá daqui para frente, pode ter certeza. Tudo está nos planos de Deus. Tudo. Lá na frente você vai entender que aquela arma fez a diferença na sua vitória. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. E até a próxima. Até uma próxima vez. Obrigado. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.